Chiquinho do pastor que vai pagar a promessa aqui Corta no cabelo Vai pra cá, Chiquinho Ela não olhou pra mim, nem ligou nem aquele som ali não O negócio dela não olhou pra mim aqui, ó Chiquinho, você tem o que dizer, Chiquinho, pro seu cabelo A despesa do seu cabelo vai dizer o que? Adeus Tá emocionado, vai chorar com a notícia do corinthia Chorou, Chico? Não É uma situação, né? Calma, meu Deus! Passou do vestibular, menino! Chegando em casa, Chiquinho, vai dar uma sura Pensando que é o Otávio Pensando que é o Marrindo de Geraldo Chegando em casa, Marrindo de Geraldo, tá vendo o que é aqui dentro, é É pra ele da foto, né? É pra ganhar leite de tabaco Ô, corinthiano, hein? Não, não fazia o símbolo do Palmeiras não, assim É pra ganhar um cacalha ali Ô, doida, porra É, tem mais nada que eu não Olha só É só o mano do Nando Marra com a minha cabeça, Chiquinho Aí quando ganha um Mundial, vai pro resto, um do outro lado É, do outro lado Deixa igual uma mulher que vai na pele, né? É como é o meu malo, Pedro? Pois, repelar! Ah, começa aqui, tem gente que começa aqui... É forte, mas você é n***. Sabe por que o policial não repelar mais mesmo? Ah, repelar, repelar. Não, porque o Flamengo, porque o Flamengo ganhou. Tá, enquanto o Flamengo ainda não há nada no jornal, o cabelo, sei, o... só não há nada, é, torcido por ele, e ela não torcida por ele. Não quero mais não. Tá ficando o Neymar agora, ó. Viu? A namorada do Flamengo não sabe que você perdeu por ele, que já é, não quero mais não. Ficou o Maikana, né? Ah, gente, mas o que é o Maikana? Fazendo aquele bandido na favela. Vai pra cá, gente. Os cabos da Rocinha, hein? Vem na foto do Maikana? É, vai que nem o Ronaldo, assim. Ai, que nem o Ronaldo na Copa, no 2002. Tô fazendo o vídeo, deixa só o Tufinho na frente. Tá parecendo aquele cabelo da Rocinha. É, 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 tá. E tem ele da Rocinha, né? Eu entendi que nem o Ronaldo, é melhor que o Ronaldo aqui. Não entendi, não, não. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Aô, o Amina, o Tufinho, o Tufinho é doitinho, vai. Tá igual aquele... Naquele... Naquele programa lá, rede, não é? Pai, óh! Passou pra medicina, óh! E essa mulher passou pra medicina, óh! Eu vou mandar para todo tipo de programas aí. Pela o cabelo, quantas gramas dá para passar? Que paixão foi? Paixão, medicina. Fiticão. Medicina, você pega, aí trabalha no nosso corpo. Aí, aí custa medicina aí agora. Paixão pra quê? Cirurgião, médico, cirurgião. Tem médico, medicina, tem médico. Medo cirurgião. Cabo esforçado. Parabéns aqui, parabéns. Basta um pra ele todo mundo, basta um pra ele. Parabéns. Até então cirurgião mais cara para ele fazer já. Tá com garrota, tá com garrota aí. Passa no vestido do garrota, vai trabalhar, tá? Não, ela aí. Ela tem passado já, o garrota vai crescer. Aí, pode dar essa trofinha ali. Tira essa trofinha aqui, a foto aqui, ó. Olha aí, Chico, olha aí, Chico. Olha aí, Chico, olha aí, Chico. Que engraçado. Chico é doidinho, não é? Olha, Chico, olha aí, Chico. Olha aqui, Chico. Dá pra ser não, olha aqui, Chico. Você vai ficar só assim, hein? Ele está ligado, ele está ligado. Olha aqui, Chico, olha aí, Chico. É muito massa, Chico. Chico é doidinho, mas. Ele fica muito massa mesmo. O Chico é mais conhecido como homem do baú, viu? Aí, agora eu quero... Pedro... Ô, o velho rochado, é assim, ó. Deixa só o caminho atrás. Não tem um método de vergonha aqui na cidade de nós. É, é, é. Tem como colocar o timão aí, não? Já havia atrás aí e os cavalos, mas eu peguei dois meninos. Vou chegar em casa, aí chega em casa de baixo aí dele. Aba, aba aqui, marquinha de gelada para a parede dele. É, eu ia for mais rabinho. É, eu ia vir. Corta sombronça aí dele também, ó. Um braga, Chiquinho. Ô, Giovani, gente. Pega a taça aí, vai me dar uma foto agora, velho. Pega a taça aí. 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 É, ela tá libertador. Ela tá libertador. Bota a taça aí. Bota aqui no colo dele aqui. Bota no colo dele aí. Segura a taça, Chiquinho. Segura a taça, Chiquinho. Não, pega a taça. Não, pega a taça aí. Campeão, grita aí, ó. Vai, irmão. Pega a corintios, meu amor. Pega a corintios. Pega a corintios. Pega a taça aí. Vai, Lili. Vai, Lili. Pô, se vier a ser pros três, fica as duas cantas. Pô, se vier a ser pros três, fica as duas cantas. Pô, se vier a ser pra vocês. Esse aqui, ó. Cante aqui. Não, vai, corintios, meu amor. Vai, 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 Lili. Corintios, meu amor. Vai. É, cantamos o corintios do corintios. Canta aí. Canta, pô. Cante o amor. Segura aí, segura aí, irmão. Ei, ei, tira. Pegar a bola. Cante aqui. E tem que pegar os perca. Não, 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 não. Eu tô tava com os percitos, né? Acabou eu te chamando. Ah, 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 ah! Canto vem do corintio! Canto vem do corintio! Vai, vai, chiquinho, vai, chiquinho! Não, vai. Ei, não tinha mal. Pegu, 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 pegua! Eeeeeeeeeeee! Pega a meeeeeeeeeeee! Pare, pare. Pega a mano. É. Ei, chega aí. Ei, chega aí. Ei, para de entrar uma foto, está perto do Face, uma foto beijando aqui é mais. Para que eu vim. Para, eu vim.